Rir-te de mim, mesmo que desce, para ser tudo o que parece, um homem não murece e luta até ao fim. Eu não me esqueço, és aquilo que conheço. Aquilo é o mar. O mar? Não, e o mar fica longe daqui. E podemos ir hoje? Hoje não, pulguinha, mas um dia leve-te a ver o mar. Está bem? Ainda temos há um tempo, semeio flores no teu jardim. Quando tu me pendes, e tu, onde tu me leves, e tu, tudo que me fazes, e tu, tudo que me fazes, e tu, sou. O que eu quero saber é se o meu avô vai ficar bom. A doença pode ser curada, principalmente quando é identificada no início. E, então, no início. O diabo ouça, será que o avô vai? Para logo. Chega de sentir essa dor, não é questão de quem dá mais. Ah, não tem como divertir, amor Se não tem de medo Saibam que eu entendo Melhor que ninguém Mesmo separados Ficamos ligados Tudo fica bem, bem O que importa é Quando vais embora Se fecha aquela porta O meu coração Deve girar, velho Achas? Eu conheço Paulinho Desde que soubeste isto, andas e não nos atindo Enquanto não estiveste cara à cara com ele, somente não vais fossogar Nem um diazinho sequer O mal me quer Entender o fogo do clássico E saber de cor A ciência dos rios O mal me quer O mal me quer O mal me quer O mal me quer Vamos lá. Obrigado por teres vindo. Eu só vim porque eu queria ver como é que era. Como é que era? Sim. Uma mãe que abandona o filho antes de ele nascer. Essa é uma história que demora muito tempo a contar. Por quê? Estou com pressa para ir a algum lado? Não, infelizmente não vou a lado nenhum. Antes de te contar tudo o que aconteceu e tentar desculpar-me... Eu não conseguia. Foi por isso que me chamou aqui, eu digo que te deixei de sair aqui. Não, 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 não foi por isso que te chamei aqui. Eu quis ver-te porque tenho uma proposta para te fazer. Uma proposta? Proposta. Que pode mudar a tua vida. Eu sei que o teu avô está prestes a perder a queixaria. E se eu te desse uma oportunidade para pagarem as vossas dívidas? Me escuro. Para isso só tinhas de fazer uma coisa. E que coisa é essa? Que pode mudar a tua vida. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. E aí